Dias, telespectadores, informação do Irmãe do município Baucau. Ministério do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, o presidente da autoridade do município Baucau lança a placa para o edifício Tautoli IP do município Baucau. Rafael oficializa a lança a placa. Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zerónimo Hatteden, o oficialização no futuro, jornalistas da autoridade do município Baucau e a condição mínima facilita o serviço do jornalista para produzir notícias. Obrigado, presidente da autoridade do município, o diretor da terra de propriedade do município Baucau. Presidente da autoridade do município da autoridade do município Baucau o dia que há condições para ele falar sobre o truco, mas ele viu a produção de notícias, a produção de atividades sociais, então, a relação com o desenvolvimento é o Baukau. Presidente Conselho Diretivo Agência Notícia Tatoli IP, Manuel Pinto, agradece ao Presidente Autoridade do município Baukau, no Diretor Direção Serviço Teras Propriedade do município Baukau, também atribuiu na fatia para a média tatoli. Há disponibilidade para cooperar com a fatia para a fatia, para a família tatoli para o serviço, para continuar a política de descentralização da informação. E há tempo, o Presidente Autoridade do município Baukau, Olívio Freitas Ateten, a média nacional destaca no jornalista do município Baukau, importante também para acompanhar o desenvolvimento e a nível municipal, posto administrativo, suco no aldeia, também tempo bada, o governo simplesmente lei poder local e municipal e Baukau. O governo da fatia para acompanhar o desenvolvimento do município Baukau, o governo da fatia para acompanhar o desenvolvimento do município Baukau, e o aspecto do desenvolvimento do município do município Baukau, simplesmente irretinando e dano, depois remata o levantamento do município do município do município do município Baukau.